Bom, são muitos os questionamentos e quem vai responder pergunta por pergunta a minha convidada do dia. Obrigada, boa tarde, doutora, seja bem-vinda, viu? Boa tarde, Tati, boa tarde, telespectadores. Eu sou muito grata pelo convite para poder esclarecer um tema tão polêmico e tão atual, né? Hoje, diante essa pandemia. Polêmico, mas ó, vamos lá, doutora. A empresa pode obrigar o seu empregado a tomar vacina contra a Covid-19? Sim ou não? Então, diante tantas discussões, é entendimento majoritário do TST de que o empregador, com seu poder diretivo, pode sim obrigar o seu funcionário a tomar a vacina contra a Covid. E se esse funcionário não quer tomar? Ele se posiciona contra. E aí, como fica? Se ele não trazer uma justificativa plausível, que é isso, um aldo médico, atenção de que ele não tem, que ele tem alergia, que pode vir a óbito ao tomar a vacina, ele pode ser, sim, demitido por justa causa. Então, se houver a recusa, ele pode ser demitido por justa causa. Isso, pode sim. Então, é muito sério. É muito sério. E isso ocorre somente agora, neste cenário de pandemia, por conta da Covid-19? Ou isso também pode se aplicar em outras situações, doutora? Ah, eu não quero colocar minha vacina do sarampo em dia. Então, como eu te disse anteriormente, tudo vai depender da diretriz da empresa que você trabalha. Se ela tem uma política interna bem instituída, ela faz um incentivo à vacinação e, na política interna dela, ela exige que seja feita essa vacinação, ela pode, sim, exigir que o empregado mostre a carteirinha com todas as vacinas e dias. Bom, então, se a empresa, por um lado, ela exige a vacina, ela também tem que dar a contrapartida. Ela tem que oferecer a dispensa desse trabalhador perder um período ou algumas horas do trabalho para ir até a unidade de saúde e ser vacinada. Ela tem que também dar essa contrapartida. Sim, sim. E todo o tempo que o funcionário estiver na fila, aguardando para ser vacinado, isso não vai ter desconto nenhum na folha de pagamento do funcionário. Com relação a testagens, a empresa, ela é obrigada também a fazer testagens, a fornecer acessórios como a máscara, face shield, o próprio álcool em gel? Então, existe uma política, tudo isso vai depender da política interna da empresa, só que pelo bom senso, né? As empresas, o funcionário tem o dever de usar e as empresas têm o dever também de fornecer, de dar um ambiente salubre para os funcionários trabalhar. Esse filtro, a máscara e todos os acessórios que sejam compatíveis para o que o empregado trabalha. Na prática, o que a gente vê é que isso ocorre só em empresas mais bem estruturadas, empresas de grande porte. Sim, o pequeno e médio empreendedor, ele não se preocupa muito com o contencioso, o que é isso? Prevenir, né? Ele já pensa na linha de frente, no trabalho sempre, né? Que ele tem que gerar lucro. Então, isso fica um pouco falho no pequeno e médio empreendedor. O trabalhador que não queira ser vacinado contra a Covid e o patrão exige que ele seja vacinado, ele pode alegar a prática discriminatória, doutora? Então, em 2021, houve muitos processos por demissão de justa causa e o empregado ingressou na justiça de trabalho, né? Pleiteando uma dispensa discriminatória. O entendimento majoritário da jurisprudência é de que, diferente da raça, cor, credo, religião, enfim, não tomar a vacina, ela não fere só o indivíduo e sim a coletividade. Então, ela não é uma dispensa discriminatória. ao contrário de outras, de outros discursos, de outros comportamentos, então. Isso. Maravilha. A minha última pergunta, na verdade, eu preciso até ler, até colar, porque é uma situação até mais aprofundada que eu trouxe aqui pra gente. Olha, a justiça do trabalho, ela tem dado ganho de causa, assim como a senhora falou, a empregadores que demitem funcionários que se recusam a tomar vacina contra a Covid. A exemplo, em São Paulo, o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, confirmou a demissão por justa causa de uma funcionária de um hospital que se recusou a ser vacinada. Como que o assunto, né, isso lá em São Paulo, mas que ocorre em todo o país, como que isso tem repercutido aqui em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. No começo da pandemia, houve muita dúvida, né, sobre quais eram as possíveis reações da vacina. Então, muitos profissionais realmente se recusaram a tomar a vacina, não só profissionais, por maioria da população. Algumas ficaram divergentes, por ideologia, enfim. Após o esclarecimento, isso foi ficando mais sólido, a vacinação ficou mais contínua e a gente não teve tantos problemas assim. Só que esse primeiro momento, houve sim isso que aconteceu. Muitos profissionais, até de linha de frente, deixaram de tomar a vacina e levaram uma justa causa, né, como aconteceu em São Paulo e por isso que a gente teve muito em massa, o tribunal teve que julgar isso. Aqui em Três Lagoas, a gente não vê muito essa situação, até porque as empresas grandes têm uma política interna bem rígida, né, bem solidificada quanto a isso. E os pequenos e médios empreendedores, eles não se preocupam muito com essa situação, infelizmente. Então, aqui em Três Lagoas, a gente não teve muito esses casos. Maravilha. Doutora, disse que essa seria a última pergunta, mas eu tenho mais uma para te fazer. Pode fazer. Que foge um pouquinho, mas não muito, desse assunto com relação ao cartão de vacinação, né, que também um outro assunto divide muita opinião, que é o passaporte da vacina. Para entrar em algum evento, cinema, show, estabelecimento, principalmente em locais privados, exigir o passaporte da vacina e proibir a pessoa de entrar naquele estabelecimento, porque ela se recusou a tomar a vacina da Covid, é ou não é inconstitucional? Então, como a gente vive em uma situação de compulsoriedade de vacinação, entende-se o quê? Que a medida do estabelecimento vai decidir se tem que tomar a vacina, se é obrigatória a apresentação da carteirinha de vacinação ou não. Se isso foi decidido entre os organizadores, sim, isso pode sim, como eu te disse, uma situação do indivíduo afeta a coletividade. Então, eles podem sim decidir por apresentação da carteirinha de vacina. E na contrapartida, informar esse consumidor. Isso, sempre com a informação. Maravilha. Doutora, muito obrigada. Antes de encerrar, por favor, seus contatos, suas redes sociais, aonde a gente te encontra aqui em Três Lagoas, o seu escritório, fica à vontade. Bom, meu escritório, ele fica na Bom Jesus da Lapa, é 789 Centro, bem pertinho aqui do TVC. E eu utilizo o Instagram, às vezes eu trago informações, hoje mesmo coloquei uma lei nova, que foi sancionada hoje, é arroba Luciane Dornelis. Facinho, é o nome. Arroba Luciane Dornelis. Maravilha, doutora, muito obrigada. Foi um prazer falar contigo, te espero receber aqui em casa mais vezes. Muito obrigada. Ó, a gente vai para o intervalo, mas é bem rapidinho. Na volta tem Mari Verdun, e hoje não é com Mari Help, é com hashtag TVT. Fica por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Saúl? Saúl? Jáference por Quer Simba. Saúl, agradecendo какие terje hood Das ó Escuela. Sant Globo é o acimaantil. Saúl. 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 Saúl.